Você que está pensando em um aplicativo de futebol para celular, baixe aí o Crowdscore, esse aplicativo é sensacional e muito completo. Fiquem ligados nos resultados do mundo do futebol, gols, lances, cartões, tem para duas plataformas de celular aí, tem para o Android e o iOS. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Fala gurizada, voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo para vocês o desafio de montagem de elenco do Rio Ferdinand. Sim, o zagueiro legend que tem aí no FIFA 17, ele é uma nova carta legend no FIFA, então ele passou ali pelo United, fez grandes jogos pelo United, é uma lenda do United. Então eu quero essa cartinha e eu vou fazer aqui com vocês esse desafio, porque está barato, gurizada. Então está aqui, né gurizada, aqui o desafio dele, concluo os desafios do passado do Ferdinand e recebo um Inter, um Inter, um Inter de empréstimo por 20 partidas, gurizada. É apenas 20 partidas, mas eu vou pegar esse Ferdinand porque eu acho que vale a pena. Olha só, o primeiro time aqui é o martelo do ano de 98, tem que ter no mínimo 4 jogadores do West Ham, 11 da Premier League e no mínimo 3 jogadores raros. A classificação do time tem que ser 78, e o goleiro eu peguei aqui o Ospina, a lateral direita eu paguei 1.200 reais no Debuchi, né, esse zagueiro colombiano aqui, barato eu paguei também. O Benalone, na lateral esquerda ali, o Cresville, aqui eu improvisei o Antônio de volante. Do lado dele eu peguei o Noble 900 reais, aqui o Imbula 950 e o Afelipe 950. Na frente tem o Calera, 700 Coins e o Hernandes, bem barato eu paguei aqui nesse primeiro time aqui do ano, já vamos trocar aqui por pack. Eu acho que vale a pena, mano, porque além de tu ganhar o Legend, né, tu ganha uns packs pra abrir, né, gurizada. Ó, agora o próximo time aqui é uma defesa forte, não precisa ser 11, é só a defesa, né, gurizada, ali os laterais, zagueiro e os dois volantes. E o entrasamento do time tinha que ser 55, é só botar esses ingleses aqui, bem barato, 1000 Coins é o Hill, Riton. O Shelver eu paguei 650, o lateral direito tava meio caro, porque só tinha esse, 1.200. O Richards, 950 Coins, do lado dele a gente tem o Shackle, 1000 Coins e na lateral esquerda o Gibbs por 1.400. Na MC, o Halston por 700 Coins e fechou o time, só que esse pack aqui que eles dão é de prata, porque, né, eu não gastei tanto assim pra montar. No total de tudo, eu acho que deu uns 28 cargos, sabe, e esse aqui é o próximo time, é do Manchester United. Opa, tá errado aqui, o entrosamento do time. Eu comprei, tipo, tá, quando tava no conceito, no desafio de conceito, tava certinho, tudo, tava tudo verdinho, mas aqui agora tá dizendo que perdeu 1 de entrosamento. Vou ter que arrumar isso agora, fodeu. Tá, agora sim, gozada, tá tudo certo aqui. Eu tive que comprar ali o Albiol, que dava a kinga perfeita com o Maximovic e o lateral esquerdo, o Marcos Rocco, do Manchester United, né. Então, né, tinha que ter no mínimo 4 jogadores do United e eu comprei ali o Marquete, o Raissage, o Maximovic, 900 Coins, o Albiol, né, o zagueiro espanhol do Napoli. Aqui também tem na meia, no volante, Montolivo, o do Milan, paguei barato, o GCL Engarde, paguei caro, porque é do United, né. Como tem que ter 4 jogadores do United e no mínimo 4 jogadores raros, eu tive que fazer o time assim, né, gozada. A classificação geral do time também tem que ser 80 de overall e o mínimo de entrosamento 90. Então, vamos já enviar o elenco aqui, já completamos o desafio, né, gozada. Ganhamos ainda 1.500 Coins e o Ferdinand, né. Eu vou, eu queria muito essa cartinha do Ferdinand porque eu vou voltar com a série Passada e Presente. Eu vou montar times aí, eu quero montar o Passada e Presente do United com as Coins que eu tenho. Tô esperando o mercado aumentar aí, né, pra vender os meus jogadores. E eu vou ficar com muitas Coins e aí eu vou poder montar alguns times legais aí pra gente fazer uns desafios de Passada e Presente. Agora vamos abrir aqui, né, os packs. Eu vou começar abrindo esse de prata aqui e às vezes pode vir coisa boa nos packs de prata porque a carta rara às vezes vale alguma coisa, né, gozada. Então, ó, 74 de overall, pode ser que esse aqui esteja valendo alguma coisa. A gente gastou cerca de 28k e pode recuperar esse valor aqui, ó. Tá, tinha alguns ali por mil e poucos, mas ok. Eu não vou olhar todos aqui pro vídeo não ficar muito longo. Eu já vou mandar esses pratas aqui pra eles. Beleza, agora a gente tem uns packs bom aqui, ó, pra abrir. Sete raros, três raros, seis raros. Vamos lá, vamos abrir esse primeiro aqui. Vamos lá. Ah, bolinha pequena. MD. É o Herman. Herman do Borussia Mönchengladbach. Mas beleza, né, dá pra fazer umas coins aí. Aqui já tem uns outros cartinhas ouro não raros. Se a gente vender tudo aqui já dá uns 4 mil por aí. E era isso. Vamos lá, vamos pro próximo pack. Seis raros. Tem um de sete raros ali também. Eu vou abrir esse aqui de sete raros primeiro. Jumbo, não deu travadinha. Vamos ver se a bolinha é mais ou menos. Goleiro é o Sorrentino. É, Sorrentino. Do que eu já conheço. Essa carta eu já tirei ela várias vezes nos desafios lá dos países híbridos. Sempre vem ele. E aqui tem, deixa eu ver. O preparo físico sempre vale, né, mil coins. E é bom, mano, mandar tudo pra lista de transferência. O uniforme é claro que não dá pra vender, é difícil. Vamos lá agora pro nosso último packzinho. Vamos dar uma bugadinha aqui pra ver se sai alguma coisa. Mano, é sempre que dá bugadinha, tá ligado? Sempre quando eu dou bugadinha, mano, meu Deus do céu, vem coisa boa. Vamos lá. Vamos lá. E bolou na grande, um outro watch. E olha só, eu tô falando pra vocês. Ah, o Gabiadine. Mas tá aí, ó, bugadinha. No fim, o desafio de além que vai sair de graça. Porque o Gabiadine, ele tá valendo muitas coisas, cara. Vai já dar pra recuperar o valor que a gente investiu aqui. Olha aí, ó. Vamos ver o Gabiadine. Não, 200, cara. 28. 28 eu tô dizendo pra vocês. Ó, no final o desafio saiu de graça. Porque a gente gastou 28k, mais ou menos, pra fazer esse desafio. E fora essas outras cartas que a gente vai ter que vender, né, gurizada. Tem um Medel aqui, um Morata. Então, a gente fez o desafio do Ferdinand e lucrou. Tivemos muita sorte, então. Porque, né, saiu de graça no fim esse desafio. Lembrando que faltam 15 dias pra acabar esse desafio. Gurizada, faz lá. Eu acho que vale a pena se você quer ter, né, um zagueiro Legend na zaga de vocês. Eu já fiz o desafio do Overmars. Eu não fiz o do Petit. Mas tá aqui, ó, gurizada. 20 jogos pro Ferdinand. Olha que carta sensacional. Um zagueiro que tem 81 de ritmo, 90 de defesa, 86 de físico. Ah, é isso, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o likezinho, que é muito importante aqui. Ajuda muito no nosso canal. Faz lá esse desafio. Eu acho que vale a pena. Você pode, também, se tiver sorte, sair de graça aí o desafio do Ferdinand. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço pra vocês. E é nóis.